Nessa sexta o Parador Pub completa três anos em tapes e pra comemorar não podia ser diferente. Show de Rafa Machado, vocalista da Chimahutsi Banda. Venha curtir o melhor do reggae gaúcho. É sexta, seis de janeiro, o aniversário de três anos do Parador Pub. Dois homens tripulando um veículo Sandero Preto renderam um motorista em uma estrada do interior de Sentinela do Sul na tarde dessa quinta-feira, 5 de janeiro. Segundo informações, os suspeitos estavam parados sobre uma ponte na estrada quando armados renderam o motorista e o passageiro de um outro veículo que seguia em direção ao município. Os criminosos levaram a quantia de R$ 500 e dois celulares das vítimas. A Polícia Civil atendeu a ocorrência e contou com o apoio da Brigada Militar para efetuar buscas aos suspeitos. Até o momento, ninguém foi preso.